Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, é o Cruzeiro dando sequência na preparação para o último jogo do Campeonato Mineiro, fase de classificação, buscando a vaga na semifinal e vou explicar uma situação que deve ser esclarecida hoje pela Federação Mineira de Futebol, porque todo mundo acompanhou aí nos vídeos de ontem, eu falando sobre os possíveis cruzamentos entre os times nas semifinais. E tem uma mudança considerável, pelo menos porque o regulamento, a redação estava com duplo sentido, então vou explicar tudo isso a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, Começando com o treinamento do Cruzeiro na manhã desta segunda-feira, Cruzeiro que deve dar os detalhes também da programação, viagem para o Espírito Santo, o time deve ficar concentrado em Vitória, que é coladinha ali a cidade com Cariacica, Então aquele trajeto para Cariacica e o jogo no sábado às 4h30 da tarde contra o Democrata de Sete Lagoas, o Democrata que está lutando para não ir para a repescagem que vai definir os dois rebaixados para o módulo 2 e o Cruzeiro, claro, brigando pela classificação. Ontem eu trouxe que Nicão e o William treinaram normalmente com o grupo e a expectativa é de que eles possam ficar à disposição de Paulo Pessolano para o duelo de sábado lá em Cariacica no Espírito Santo, outros jogadores aí que ele já vem tendo durante este processo e vai ganhando mais opções o Paulo Pessolano. Wesley Gasolina aí somente aquele tempo longo de recuperação, Fernando Henrique também agora que completou aí recentemente um mês da cirurgia que ele fez e a gente falava daquele prazo de uns três meses para voltar, deve ficar mesmo somente para o início do Campeonato Brasileiro, é o Cruzeiro então trabalhando nessa segunda-feira na Toca da Raposa 2. Agora, quem acompanhou eu falando sobre os possíveis cruzamentos nas semifinais e eu procurei a Federação Mineira de Futebol para esclarecer porque muita gente mandou alguns falando que era daquele jeito, outros falando que era de outro, os cruzamentos eram de outro jeito e o regulamento, lendo, ele está realmente com duplo sentido. E a informação que me foi passada é que no Conselho Técnico entre os clubes já tinha sido definido do jeito que eu vou explicar e que na hora ali de colocar na redação do regulamento realmente não ficou legal e a Federação Mineira de Futebol deve esclarecer isso nessa segunda-feira. Então vamos lá, como que será o cruzamento dos classificados para as semifinais? O primeiro clube de cada grupo vai esclasificar e o melhor segundo entre todos os segundos. Então hoje o primeiro de cada grupo, primeiro do A o Atlético, primeiro do B o América, primeiro do C o Cruzeiro e o melhor segundo o Atletique. E como seriam os cruzamentos? Eu tinha trazido aqui pegando as campanhas e o Atlético ficaria à frente do Cruzeiro por ter uma melhor campanha e caso todos vençam aí na última rodada. Só que foi definido no Conselho Técnico o seguinte, a melhor campanha entre todos os classificados, ou seja, o primeiro, melhor primeiro, ele enfrenta o segundo colocado, o que avançou como o melhor segundo colocado. E os outros dois primeiros, o segundo melhor primeiro enfrenta o terceiro melhor primeiro. Então teria uma mudança nos cruzamentos, claro que depende da última rodada, mas hoje os duelos seriam Atlético e Atletique, América e Cruzeiro. Então é importante, o time que se classificar em segundo lugar, como o melhor segundo, ele terá a pior campanha entre os quatro, independentemente se a pontuação dele for maior. Por exemplo, se o Atlético vence, o Cruzeiro vence, o Atlético fica com 15 pontos e o Cruzeiro com 14. Mesmo assim o Atlético será o quarto de melhor campanha. Então a Federação Mineira vai explicar isto hoje para ficar tudo certinho e que tenhamos aí grandes jogos no final de semana e que o Cruzeiro, claro, possa buscar a classificação e cumprir o primeiro objetivo. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!